2016 não foi um ano bom para o confinamento no Brasil, principalmente pela alta de insumos como o milho, que representa mais da metade dos custos da dieta bovina. Com a expectativa de safra recorde de grãos, a situação está mais favorável neste ano, principalmente em estados produtores como Mato Grosso e Goiás. Pelo menos 4 milhões de animais devem ser confinados. Apesar dos menores custos, o consumo interno de carne caiu e a rouba está mais desvalorizada, o que traz preocupação. Diante desse cenário, técnicos e produtores se reuniram neste encontro para ter mais detalhes sobre como será o confinamento em 2017 no Brasil. Este gerente responsável pela compra de gado de um grande frigorífico alerta que a indústria deve continuar o abate ajustado e de olho no mercado externo. A indústria vai manter o abate ajustado, talvez um pouco acima do ano passado, porque nós estamos em um quadro de melhoria de oferta, mas como o consumo ainda está muito ruim, nós não vamos voltar para o nível de abate de anos anteriores. Mesmo que o dólar não esteja no nível que a gente esperava quando a gente estava em outubro, novembro do ano passado, a previsão de câmbio de dólar era 3,30, 3,40, mesmo o dólar estando um pouco abaixo desses níveis hoje, e com muita volatilidade, mas está abaixo, ainda assim a exportação deve ser o melhor canal, deve ser a melhor saída. De acordo com este analista de mercado, a população brasileira deve voltar a consumir mais carne ainda em 2017. Mas o grande destaque deve ser mesmo a exportação, principalmente para a Ásia e África, lugares onde existe baixo consumo da proteína e grande potencial pelo aumento do poder financeiro das pessoas. No mercado internacional, a gente viu nos primeiros dois meses uma dificuldade de exportação por conta de questões de moeda, que estão acontecendo não só no Brasil, mas também nos nossos compradores, nos países compradores de carne do Brasil. Mas sem dúvida nenhuma, pegando o ano de 2017 fechado, uma previsão para o ano, as exportações devem ser a principal rota de crescimento. Eu acho que essa é a grande mensagem. E aí, como as regiões principais para absorver esse volume, a gente tem a China, tem outras regiões da Ásia, que o Brasil inclusive está negociando para abrir mercado durante esse ano. Então o ano de 2017 para o confinamento deve ser superior ao ano de 2016 por conta não só do aumento nas vendas, apesar de um preço um pouco inferior, mas também pela questão de custos. Com a possível queda no valor da Arroba, em torno de R$ 140, essa consultora trouxe informações importantes sobre como se proteger contra a crise do mercado nacional e garantir melhor rentabilidade. Na opinião dela, é necessário manter o ritmo nesses momentos negativos. Então o que a gente tem é mecanismos de defesa contra quedas maiores, mais acentuadas de preço, ainda de modo que a gente consiga aproveitar uma eventual alta. Então nós temos aí possibilidade de travar, botar esse animal, mesmo com um resultado negativo, um pequeno resultado negativo, que sim, de fato, é muito perigoso, muito arriscado, mas se vierem aí ventos melhores, se ventos melhores aparecerem, a gente conseguir colocar e observar uma alta no mercado para daqui para frente, a gente ainda consegue aproveitar essa alta e reverter esse resultado negativo. O importante é não tentar teimar com o mercado, botar esse animal para girar, para que ele não agregue mais custos, e fazer a lição dentro da porteira. Fazer o cálculo do custo de produção, otimizar a compra de insumos, tentar combinar com o vizinho para fazer um volume maior. Este outro consultor acredita que a chave para ter bons resultados é trabalhar gestão com alta tecnologia. Segundo ele, a oferta de bois, que já está grande, pode aumentar ainda mais em 2018, o que exige mais estratégias e adaptações quando necessário. Se você está, como produtor, num nível de tecnologia mais alto, e os insumos principais, que é o que te dá a margem líquida, eles caíram mais que o preço do boi, é até evidente que se eu continuar acelerando, se o produtor continuar aplicando essa tecnologia, ele deve melhorar o resultado. Então, as projeções estão apontando para isso. A baixa tecnologia é o contrário, porque como o produtor não usa um volume de insumos que estão em queda de preço, ele fica vulnerável à queda do preço do boi, ou do bezerro, ou da vaca. Então, aí o resultado cai. Então, aí o resultado vai ser um volume de insumos que o produtor não usa.